A Petix TV está hoje aqui no hospital Dom Antônio de Alvarenga e eu vou conversar com o Carlos, que é diretor do Instituto IBETA e vai falar pra gente um pouco sobre o trabalho que eles desenvolvem aqui. Tudo bem? Olá, Carlos. Olá. Bem, o IBETA, Instituto Brasileiro de Educação e Terapia Assistida por Animais, ele realiza um trabalho diferenciado, voltado para atender crianças com problemas de aprendizagem, pacientes internados em hospitais, e crianças com problemas físico-motor, cognitivo. Então, nós utilizamos o cão como instrumento facilitador e tem dado grande resultado. Estamos presentes na ACD, no Hospital Dom Antônio de Alvarenga e também no Centro de Reabilitação da Universidade Anhambi Morumbi, em São Paulo. E me conta mais um pouco, você falou que trabalha com animais, através da terapia assistida. Há um tipo de seleção para esses animais ou qualquer raça pode estar participando? A raça não é o mais importante. Nós, por exemplo, nós temos Golden Retriever, nós temos um cão da raça Samoyeda, temos um cão da raça Terra Nova, temos até um SRD. Então, são cães que são avaliados, eles precisam ter o perfil de um cão de terapia, passam por treinamentos, dois treinamentos, para depois poderem fazer efetivamente o trabalho. Certo. Carlos, eu agradeço pela sua participação. Mais informações, continue navegando ptxtv.com.br. Tchau. 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 Tchau.